Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, muito obrigado a você que fez o comentário no dia de ontem, no 28º dia. Que gostou da reflexão, que aprendeu com a reflexão, que realmente não podemos brincar com fogo. Você dizendo que realmente nós temos que cortar aquilo que deve ser cortado. É isso que nós devemos fazer. Nós somos uma comunidade online, uma comunidade espiritual. Nós temos missas online, e aí temos depois o recorte da homenia. Nós temos as lives, nós temos as novenas, nós temos a formação com o padre. Então, nós precisamos nos interagir mesmo. Que Deus nos ajude a continuarmos com esta família online, crescer na fé. Temos as devoções, como as novenas, mas não só devoções. Temos também momentos de celebração, de missa, mas momentos de formação. Tudo isso é importante. A devoção, a formação e a celebração. No dia de hoje, nós vamos falar sobre também algo muito bonito e importante. Capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Jesus pergunta aos apóstolos, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Esta pergunta nós vamos respondê-la. Nós vamos conversar sobre ela daqui a pouco. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Em silêncio, apresente agora a São Miguel Arcanjo, aquilo que você mais precisa, a sua intenção para esta quaresma de São Miguel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão e irmã, amigo e amiga, vigésimo nono dia. Deixa o padre contar uma história. A história lá do capítulo 10, do versículo 38 do Evangelho de São Marcos. O texto mais breve diz, Jesus perguntando aos apóstolos, a João e a Tiago, podeis beber o cálice que eu vou beber? Aconteceu essa seguinte situação. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele disse que ele seria crucificado, que ele ia sofrer, seria morto por aqueles que queriam condenar. E aí, de repente, aparece a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e Tiago. E Jesus falando do seu sofrimento. Eu vou sofrer, morrer e depois eu vou ressuscitar. E ela aproxima e diz, Senhor, quando você chegar no reino dos céus, pode um dos meus filhos sentar à sua direita e o outro sentar à sua esquerda? Veja, Jesus falando que vai ser crucificado. Jesus falando da sua dor e aquela senhora pedindo a glória de Jesus. Perguntando se eles podiam ficar do lado direito e esquerdo no céu. Jesus poderia perder a paciência, como talvez eu teria perdido. Mas Jesus disse assim, eles são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Nós queremos as glórias de Cristo. Somos capazes também do cálice de Cristo? Ninguém vai chegar no céu sem beber o cálice de Jesus. Pode ser uma cólica renal, pode ser uma perda de uma pessoa que nós amamos, pode ser uma humilhação, pode ser uma fragilidade física, pode ser uma página da nossa história, pode ser um medo que nós não superamos, pode ser uma tendência biológica, física, pode ser uma tentação que não passa. todos nós beberemos o cálice do Senhor. Não perca alegria, não perca serenidade. Tentação não é pecado, tentação não é falta de fé, sofrimento não é ausência de Deus. Tentação, sofrimento, cálice muitas vezes são meios para nos fazer mais humildes e consequentemente nos santificar. Beba o cálice do Senhor. Santa Teresinha ou Santa Teresa da Ávila certa vez disse, Senhor eu sofro, mas será que eu sofro bem? Então essa é a pergunta que nós vamos guardar no nosso coração. O cálice do Senhor em um momento da nossa vida vai passar pela nossa mão, nós vamos bebê-lo. Mas será que eu bebo bem? Será que eu vivo com serenidade? Ou vivo reclamando, sem fé? Não perca a oportunidade da graça. Não deixe a graça passar. Quando nós estamos bebendo cálice, é momento da graça. Não perca o tempo. O momento da graça. A graça não pode passar. Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa e que não volta. Beber o cálice do Senhor é duro, é difícil, mas nos santifica. Viva bem, com serenidade, sem resmungar, sem culpar, culpar ninguém. Existem coisas na nossa vida, guarde no seu coração. Existem coisas na nossa vida. Vou dizer você, poderia dizer Senhor, senhora, vou dizer você, para ser muito pessoal e direto. Existem coisas na sua vida que só você pode passar. mas não passará sozinha. Cristo está ao seu lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a Tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a Tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz Devolve a paz que vem Vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa traquejar Jamais Ao som da Tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem Vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa traquejar Jamais Ao som da Tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Charlize Tua voz tavã Tua voz Banda Vem de Ti Cobre Tua voz Tua voz Oxi Rostosa alah Vem de Ti Tam Com enterprise Por que tem desmedo? Por que tem desmedo, filho? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Porque tem desmedo Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa traquejar jamais Ao som da Tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa traquejar jamais Ao som da Tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar